DJ Naldo, o bravo do brega funk A bala do meu copo já subiu pra minha mente Calou na minha saia que esquenta de repente É que eu brisei no amor da gente É que eu brisei no amor da gente Sentadinha inteligente, a Dani senta de repente Eu que consenta um, sentou, eu sento na época carente Eu sento, 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 recicou, eu sento na época carente Eu sento, sento, recicou, eu sento na época carente É que eu brisei no amor da gente É que eu brisei no amor da gente Sentado, 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 recicou, eu sento na época carente Eu sento, recicou, eu sento, recicou, eu sento na época carente Eu sento, recicou, no amor da gente Chavoso que produziu, né? Ais uma que explodiu Ele, 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 topé, 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 só Voltou pra me satisfazer, garantir a maldade Sabotei o teu copo pra tu sentar com vontade O louco é de barriga, mostra o que essa fada sabe Vou matar a saudade de um jeito diferente E sempre lembra o que aconteceu em prazer A bala do meu copo já subiu pra minha mente Calou na minha saia que esquenta de repente É que eu brisei no amor da gente É que eu brisei no amor da gente Sentadinho inteligente, adon nations Empre de que conserto, seto Juarez sento na época carente Eu sato, nuardo wanna be … É que eu brisei no amor da gente É que eu brisei no amor da gente Aê concorrência Como diz meu empresário O saltaqués Nem melhor, nem pior O diferencial O estular Tá de boa, boy O verdadeiro dog malvado O VT E o G-Rash Acordou Essa é nova Trinha que vai lançar A pavora O VT e o Snape vai mandar Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás e pra frente Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás e Vai, fiz a nova Pra as meninas Que ela é muito inteligente Ela joga a buceta Vai pra trás e vai pra frente Nova para elas Tire a chapa quente Ela joga pra trás e vai pra frente 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 Ela joga pra frente 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 e vai pra frente Você tá pra trás que ela vai Você tá, você tá, você tá pra frente DJ Aldo Você tá pra frente Você tá pra frente E teve que ela zoando o John Jones Você tá pra frente Não tem jeito Não tem jeito Você tá pra frente Essa é nova Trinha que vai lançar Apavora O VT e o Snafe vai mandar Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás e pra frente E um jeito diferente Ela joga pra trás e pra frente Muito diferente Ela joga pra trás, vai, vai, vai Eu fiz uma nova pras menina que ela é muito inteligente Ela joga a buceta, vai pra trás e vai pra frente Nova para elas, tira a chapa quente Ela tá cabu, cê tá pra trás, ela vai cabu, cê tá pra frente Mina diferente, puta diferente Ela tá cabu, cê tá pra trás, ela vai cabu, cê tá pra frente Ela tá cabu, cê tá pra trás, ela vai cabu, cê tá pra frente Ela vai cabu, cê tá pra frente Socando o confusão Cego abusador Se bater saudade, é só ligar de madrugada Que eu te mando acesso sem compromisso de nada A noite é uma criança, hoje eu te pego sapatinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha, ai, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha, ai, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Vem me socando com força, com força, com força Vem me socando com força, então me solta com vontade Vem me socando com força, com força, com força Vem me socando com força, com força Vem me socando com força, com força Vem me socando 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 com força V A noite é uma criança, hoje eu te pego safadinha Vai ser só colocado, só botadão na danadinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Ai, ai que eu tô molinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Mete, mete, bota, bota, empurra essa porra todinha Venho tocando com força Então me solta com vontade Vem tocando com força Então me solta com vontade Venho tocando com força DJ Lado, o bravo do MegaFunk Se tu já tem 18, então tá tudo liberado Sacanagem a noite inteira, sequência de vapo-vapo É tudo no sigilo pra não arrumar problema Que tu é novinha, mas eu sei que tu aguenta Quer me arrastar pra treta sabendo que eu sou novinha Me bota devagar, não machucar minha pepequinha Empurra com carinho na tchequinha da novinha Na tchequinha da novinha Volta devagar, não machucar minha pepequinha Empurra com carinho na tchequinha da novinha Na tchequinha da tchequinha da novinha Não machucar minha pepequinha Volta, 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 volta Volta, 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 na chequinha, na chequinha, na novinha Na chequinha, na chequinha, na novinha Aê, chavoso na produção, soca mais uma que é explosão Diretamente é, risco de love back Se tu já tem 18, então tá tudo liberado Sacanagem a noite inteira, sequência de vapo-vapo É tudo no sigilo pra não arrumar problema Que tu é novinha, mas eu sei que tu aguenta Que tu, que tu é novinha, mas eu sei que tu aguenta E a minha raça tá patrita sabendo que eu sou novinha Me volta devagar, não machucar minha pepequinha Empurra com carinho na chequinha da novinha Na chequinha, na chequinha, na chequinha da novinha Volta, volta devagar, não machucar minha pepequinha Empurra com carinho na chequinha da novinha Na chequinha, na chequinha, na chequinha da novinha Não machucar minha pepequinha Volta, volta devagar, volta devagar, volta devagar Volta, volta devagar, volta devagar, volta devagar Volta, volta devagar, volta devagar, volta devagar Na chequinha da novinha Na chequinha, na chequinha da novinha DJ Naldo, o brabo do brega funk Essa eu fiz para as laticas Valorica de que, quem é? É o anônimo, brulho, explodiu Me empolguei demais Porra, vou ligar um pouco a farinha Arriba o tocha, 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 tocha Vou te com desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balançando essa bunda caliente Vou te com desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balançando essa bunda caliente Mamacita, mamacita Que bonita Balançando a bunda Balançando a bunda Bunda, bunda, bunda Bunda desce, bunda, sobe Bunda kicka, bunda, para Bunda desce, bunda, sobe Bunda, dá uma pulufada Bunda desce, bunda, sobe Bunda kicka, bunda, para Chacoalhe barajarrapa Para, para, paraзada, ponta, 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 pontaana O, 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 o... Vou ter com o desafio para você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balança da sabom de caliente Conte com desafio pra você Mostra, mostra que tu é experiente Vem mostrando o que tu sabe fazer Balançando essa banda caliente Mamacita, mamacita Que é bonita Balançando a bunda, bunda Balançando a bunda, bunda Balançando a bunda, bunda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda dance, bunda sobe, bunda quica, bunda para Bunda dance, bunda sobe, bunda dá uma pulsada Bunda dance, bunda sobe, bunda quica, bunda para Chacoalha e balança a rapa Para, 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 bunda Bunda, bunda, bunda Banda, bunda Bunda, bunda, bunda Bunda Ele me corta na peça E o Matias tá pesado, é DJ Naldo, o brabo do brega funk Mulherão, acelerou meu coração No beat vai até o chão De costa me chamar com a mão Só de olhar O jeito dela rebolar É o que me faz viajar Então menina vem pra cá Que é seu fiz pra tu sentar Que é seu fiz pra tu sentar Que é seu fiz pra tu sentar Senta, 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 senta E essa eu fiz pra tu sentar Senta, 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 senta Yeah 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 Tá pesadendo Mulherão, acelera o meu coração No beat vai até o chão De costa me chama com a mão Só de olhar, o jeito dela é bola É o que me faz viajar Então menina vem pra cá Que essa eu fiz pra tu sentar Que essa eu fiz pra tu sentar Que essa eu fiz pra tu sentar Senta, 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 senta Que essa eu fiz pra tu sentar Senta, 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 senta Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah O caralho, é o Balaquim Ela veio cobrando ciúmes, não sei essa aqui pra ela Veio cobrando ciúmes, calma minha princesa Eu não tenho contrato assinado com você, tá? É só uma pentada, não pensa que aqui tem pesta Como lança é o caralho, eu gosto é da safadeza Se não quiser ficar, faça um favor, me esqueça, me esqueça Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tu és amiga da cor, mas amiga dela Eu quero é que se foda, o vagulho é ficar bem Seu pau não tem contrato assinado Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tu és amiga da cor, mas amiga dela Tô, 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 tô fudendo tu Tô, tô fudendo tu, fudendo ela Como tu és amiga da cor, mas amiga dela Quero é que se foda, o bagulho é que fica bem Meu pau não tem vontade, eu assinava, yeah Chavoso na produção Solta mais uma que é explosão Quero é que se foda, 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 foda O bagulho é que fica bem Venho cobrando ciúmes, calma minha princesa Eu não tenho contrato assinado com você Tá até só uma pintada, não pensa que aqui tem besta Com mança é o caralho, eu gosto é da safadeza Se não quiser ficar, faça um favor, me esqueça, me esqueça Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga da com, mas amiga dela Eu quero é que se foda, o bagulho é que fica bem Meu pau não tem contrato assinado, yeah Tô fudendo tu, tô fudendo ela Como tuas amiga da com, mas amiga dela Tô, 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 tô fudendo tu Tô, 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 tô fudendo ela Fudendo tu, fudendo tu, fudendo ela Fudendo tu, fudendo ela Como tuas amiga da com, mas amiga dela Quero é que se foda, o bagulho é que fica bem Meu pau não tem contrato assinado, yeah DJ Naldo, o bravo do brega funk Fudendo tu, fudendo ela Mais uma que explodiu Originalmente MC Balô Por outro lado é Ela fórmula do cenário Tem gravões Todo, todo, todo tatuado Trajadão de grife Bigode infinito Claro que elas não resistem Te faço convite Tu aceita a proposta De quatro ou de lado Eu vou te tacar piroca De lado ou de quatro Eu vou te tacar piroca E dentro do espelhado Eu vou tirar minha brava Era eu socando dentro Ela se abrindo na minha vara Era eu socando dentro Ela travando na minha vara Não devia para corrigir Não se acreditava Não se acreditava Mas sabia que ele tinha M4 Você foi a shaw Não se acreditava Masiciava Eu vou te tacar piroca Muito meters Tatuado, trajadão de grife, bigode fininho, claro que elas não resistem Te faço convite, tu aceita a proposta, de quatro ou de lado, eu vou te tacar piroca De lado ou de quatro, eu vou te tacar piroca E dentro do espelhado, eu vou tirar minha brava Era eu socando dentro, ela se abrindo na minha vara Era eu socando dentro, ela travando na minha vara Ali, ela tava, ela vai deixando minha mão na vara Ali, ela tava, ela tava um cara na vara Ela tava, ela vai deixando minha mão na vara Ela abre, ela trava, ela bate, cabunga na vara Jinaldo, o bravo do brega funk E nesse mari, a brava da putaria O cara é o balacinho, quer ouvir de novo, EPG, e bate, bate, não estronda Fica com a bichinha, todo empolgado, botei a minha beca e bolei um baseado Que é língua, eu te dou, bebê você merece, que é língua, eu te dou, bebê você merece Então coloca a calcinha de lado, eu vou te mostrar o que é que eu faço Mas é que bebê língua, eu te taco, mas é que bebê língua, eu te taco Quer ficar com o UGF, a conversa é simplesinha, tu tira a calcinha, ele passa a linguinha Tu tira a calcinha, ele passa a linguinha, essa é língua, tá, essa é línguadinha Ligua na xereca pra te x a lá molhadinha, essa é língua, tá, essa é língua Faça a linguinha, MC Mari Abrapa da putaria Cuidei aqui O cara É o bala que é uma linha Quer ouvir de novo PPG E bate, bate, não estronda Fica com a bichinha, todo empolgado Botei a minha beca e bolei um baseado Que é língua, eu te dou Bebê, você merece Que é língua, eu te dou Bebê, você merece Que são bidão, coloca calcinha de lado Eu vou te mostrar o que é que eu faço Mas é que, baby, língua, eu te taco Mas é que, baby, língua Eu te taco Quer ficar com o Tebe A conversa é simplesinha Tu tira a calcinha Ele faz da linguinha Tu tira a calcinha Ele faz da linguinha É só língua, dá 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 Me guarda a xereca pra deixe ela molhadinha Me guarda a xereca pra deixe ela molhadinha Ele faz a linguinha, molhadinha, molhadinha Ele faz a linguinha MC Mari, abra a barra da putaria Cuidei aqui O cara É o bala que é maluco Que eu vi de novo E-e-e-e-g E bate, 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 não estroda DJ Naldo Bate, 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 bate Basta a xereca te conquistou É o veitice essa menina, quer me iludir também Sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém Dentro da Mercedes, vem Fumaça voando alto Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Mas o poder do carro falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Agüento, aguento combate Bate, 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 É o feitiço essa menina, quer me iludir também Sou de todo mundo, mas eu não sou de ninguém Dentro da Mercedes-Benz, fumaça voando alto Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Me pede tapar com força e pina na bunda de quatro Mas o poder do carro falou que tinha gostado Mas na cama eu quero ver Agüenta, aguenta o combate Babate, 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 babate Babate, 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 babate Xereca te conquistou MC Resina, voz, pique grana sem pino E aí, chavoso, explodiu mais uma Vai me empolgar demais, na mão ela faz assim Quica por cima, ela trava, desconta a raiva em mim Vai me empolgar demais, na mão ela faz assim Quica por cima, ela trava, descarrega o pente em mim É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Bate aquela gama, vai, vai, malta tá nessa perversa É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Bate aquela gama, vai, malta tá nessa perversa Bate, 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 Ela me empolguei demais, na mão ela faz assim Quica por cima ela trava, desconta a raiva em mim Ela me empolguei demais, na mão ela faz assim Quica por cima ela trava, descarrega o pé de mim É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Bate aquela gama, vai, vai, mata toda essa perversa É fogo no parquinho dela Eu provoquei porque eu quero ver se teu lado perversa É fogo no parquinho dela Bate aquela gama, vai, mata toda essa perversa Essa perversa Bate ba-te-ba-te-bate-bate Que ela gama vai Mota-t-t-mota-t-mota-t-ann-essa Perversa Bate-bate-bate-bate-bate Que ela gama vai Mota-t-mota-t-mota-t-ann-essa Pevera sai fogo no parquinho dela Bate-bate-bata-ahaha Essa perversa Bate aquela gama Bate-bate-bate-bate Bata-t-t-ann-essa Pevera sai DJ Naldo O bravo do brega MIT Bate-bate-bate-bate O copo, não não não, é o balaquinha Game na cena, nem tenta Ela, ela terminou comigo, em breve na sexta-feira Pensou que eu ia chorar, mas vou cair na bagaceira É aquelas tóis amiga que falava que eu não presto Hoje elas querem me dar, eu vou comer, eu confesso Hoje elas querem me dar Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Chupa eu, chupa eu, chupa, chupa, chupa Eu tô chupa eu, chupa eu, chupa, chupa, chupa Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Chupa, 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 chupa Eu tô chupa, 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 chupa Larga essa piranha, ela nunca te mereceu Pra que essa piranha ela nunca te mereceu Então chupa eu, chupa eu, chupa, chupa, chupa Então chupa eu, chupa eu, chupa, chupa, chupa eu Pra que essa piranha eu não faz com ti Chavoso que... Melhor que ele carimbou Chavoso que produziu Não sou aqui estudinho Ela, ela terminou comigo Em plena sexta-feira Pensou que eu ia chorar, mas vou cair na bagaceira E aquelas tos amiga que falava que eu não presto Hoje elas querem me dar E eu vou comer, eu confesso Hoje elas querem me dar Pra que essa piranha ela nunca te mereceu Pra que essa piranha ela nunca te mereceu Chupa eu, chupa eu, chupa, chupa, chupa Então chupa eu, chupa eu, chupa, chupa, chupa eu Pra que essa piranha ela nunca te mereceu Pra que essa piranha ela nunca te mereceu Chupa, 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 chupa Então chupa, 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 chupa eu Pra que essa piranha ela nunca te mereceu Pra que essa piranha ela nunca te mereceu Então chupa eu, chupa eu, chupa e chupa e chupa Então chupa eu, chupa eu, chupa e chupa e chupa eu DJ Naldo, o bravo do Megafunk Pra que essa piranha, pra que essa piranha, pra que essa piranha, pra que essa piranha Mais uma, mais uma, mais uma Muito pesado no game, a caminha tá ligada Ela gosta disso, né? Como no parquinho As no beat, só a hit pra ligar Hoje é sessão de putaria, não tem hora pra acabar Segue sim de camisinha, chama amiga pra blotar Vai ter pato pras amiguinha, toma vai novinha Escolhe seu no bolo se é dentro da casinha Toma vai novinha, toma vai novinha Escolhe seu no bolo se é dentro da casinha Quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha Escolhe seu no bolo se é dentro da casinha E a tropa do lazinho já convocou todas as amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de pacete bem na tua bucetinha Toma vai novinha, toma vai novinha Surra de pacete bem na tua bucetinha Toma vai novinha Surra de pacete bem na tua bucetinha Toma vai novinha Surra de pacete bem na tua bucetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Sorra de pacete, bem na tua bucetinha Vai novinha, vai novinha É mais um no beat, beat Só a hit, tá legal, tá legal Vai novinha, vai novinha, toma, toma Vai novinha, toma, toma, toma Hoje é sessão de putaria, não tem hora pra acabar Segue isso de camisinha, chama amiga pra blotar Vai ter pato pra as amiguinha, toma, vai novinha Escolhe se é num beca se é dentro da casinha, vai Toma, vai novinha, toma, vai novinha Escolhe se é num beca se é dentro da casinha Quando tem muita novinha Descendo no chão rebolando a sua Vai rolar uma fugitinha Escolhe se tu quer fuder no beca ou na casinha E a tropa do lazer já provocou tas amiguinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Sorra de pacete, bem na tua bucetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Sorra de pacete, bem na tua bucetinha Toma, vai novinha Sorra de pacete, bem na tua bucetinha Toma, vai novinha, toma, vai novinha Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Mete, mete no escuro, então vem, vem, vem me fuder Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Me mete com o carinho que hoje eu tô, ó, ó Vou cedar pra você, vou quicar pra você Soca com o carinho que hoje eu tô, ó, ó, ó Vou cedar, 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 cedar pra você Soca, soca com o carinho, então vem, vem, vem me fuder Me fuder, me fuder, me fuder, então vem, vem Vem me fuder, me fuder, me fuder, me fuder Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Mete, mete no escuro então vem, vem me fuder Soca, 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 soca Vem me fuder, vem me fuder, vem me fuder Então vem, vem, vem me fuder Eu conheci uma novinha, tava afim de fuder Entra aqui no meu gol branco, já tá cofrido o fumê Não fica acanhada que aqui ninguém vai ver Então vem, diz novinha o que você vai querer Então vem, diz novinha o que você vai fazer Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Mete, mete no escuro então vem, vem, vem me fuder Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Me mete com o carinho que hoje eu tô, ó, ó Vou, vou sentar pra você, vou quicar pra você Soca, soca com o carinho que hoje eu tô, ó, ó, ó Vou sentar, 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 sentar pra você Soca, soca com o carinho então vem, vem, vem me fuder, me fuder Eu vou sentar só pra você, vou quicar só pra você Mete, mete no escuro, então vem, vem, vem me fuder Soca, 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 soca Vem me fuder, vem me fuder, vem me fuder Então vem, vem, vem me fuder E aí, barca na batida, é fada ou bruxa? Só a voz, já dá o drama E tá novinha malvada, novinha cruel Ela toma um ABL e já quer parar no motel Ela tá ficando louca, beijando na boca Tá ficando louca, querendo tirar a roupa Ela tá ficando louca, querendo tirar a roupa Que coisa louca Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder goiçoso Tá com a sua pica na minha chanta, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder goiçoso Tá com a sua pica na minha chanta, faz eu querer de novo Eu te chamei pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder Pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder com o susto Traga só fica na bechota Faz o querer de novo É o diamante bebê É outro sabor Eita novinha malvada, novinha cruel Ela toma um ABL e já quer parar no motel Ela tá ficando louca, beijando na boca Tá ficando louca querendo tirar a roupa Ela tá ficando louca querendo tirar a roupa Que coisa louca Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder com o susto Traga só fica na bechota Faz o querer de novo Eu te chamei pra fuder, foi pra fuder com o susto Traga só fica na bechota Faz o querer de novo Eu te chamei pra fuder, pra fuder com o susto Traga só fica na bechota Pra fuder, pra fuder com o susto Traga só fica na bechota Faz o querer de novo É o diamante bebê É outro sabor Sabor, sabor, sabor Pra fuder, pra fuder, pra fuder Basta no beat, fudeu! DJ Naldo, o bravo do brega funk Eu te chamei pra fuder, meu de chamei Porra, essa tá me bequindo É o namoro do bravo do brô Eu não me engano Eu não me engano Descutei com uma bichinha Quero nem saber Hoje eu vou baratinar Vou transar e vou beber Vou fumar o rebequear o som de matué Faz amiga, quer me dar Eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casamante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casamante com os amigos Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Já vôs o que produziu, mais uma que explodiu Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando Disco, discupe com uma bichinha, quero nem saber Hoje eu vou baratinar, vou transar e vou beber Vou fumar, me bequear, o som de matuê Suas amiga quer me dar, eu tô doido pra comer Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casamante com os amigos Eu não tô ligando, eu não tô ligando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Eu não tô ligando, eu não tô ligando É putaria avançada, a Dani que tá mandando Quer brigar comigo, quer ficar de perrequinho Sair pra balada, casamante com os amigos Me botando, me botando e eu sentando Seu amigo tá chupando, me botando e eu sentando Pedrinho do charme, yo, diferenciado E o gigante, atacou dor Ela gosta desenvolvido, viajar nos cria Pra até que mais tarde que hoje vai ser festinha Chama as amiguinha pra eu fazer uma proposta Tu senta de frente e ela de costa Sinto senta de frente e tal vez de costa Tô descendo a xerequinha, quinha, 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 quinha Desço, 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 desço Com maldade vai vim, me botar vai sarrando, a picadura vai vim, me botar Vai sarrando, a picadura vai vim specific Tô descendo a xerequinha, quinha, 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 pinha Desço, 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 desço E ela gosta desenvolvido, viajar nos cria Pra tá aqui mais tarde que hoje vai ter festinha Chama as amiguinha pra eu fazer uma proposta Tu sentar de frente e ela de costas Sendo sentar de frente e tô vendo de costas Vou descer na xerequinha, quinha, 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 quinha Desço, 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 desço Estou descendo a xerequinha, quinha, quinha, quinha Desço, 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 desço Vou descer na xerequinha, quinha, 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 quinha Vai sair na louca DJ Naldo, o bravo do cara fica forte Sai da frente e nós tá rasgando tudo É o anônimo, é o teto, é o teto E o Matias tá pesado, hein E saca só como essa menina mexe Toda sensual, a safada me enlouquece Mora na favela, mas se tem bale, ela desce A bunda no chão tá colando igual chiclete E quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Segura essa sequência que ela vai dar com o bundão Esse é meu talento Pode, pode, senta, pode, pode Joga se acaba a rebolar Quando eu começar tu vai ficar sem a Então pode pinar que eu vou disparar Tem que ela vai se empolgar Pode, pode, senta, pode, pode Joga se acaba a rebolar Quando eu começar tu vai ficar sem a Então pode pinar que eu vou disparar E saca só como essa menina mexe Toda sensual, a safada me enlouquece Mora na favela, mas se tem baile ela desce A bunda no chão tá colando igual chiclete E quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Quando eu ligar meu paridão Segura essa sequência que ela vai dar com o bundão Esse é meu talento Pode, pode, senta, pode, pode Joga se acaba a rebolar Quando eu começar tu vai ficar sem a Então pode pinar que eu vou disparar Mica que ela vai se empolgar Mica, Mica, Mica Pode, pode, senta, pode, pode Joga se acaba a rebolar Quando eu começar tu vai ficar sem a Então pode pinar que eu vou disparar Mica, Mica Mica, Mica Desce rebolando Teu popo na minha Desce rebolando Teu popo na minha Tô me preparando Toda me excitando Hoje eu tô gostando Não vem rebolando Peraí, peraí Muda o ritmo aí, pô Tô me preparando Toda me excitando Hoje eu tô gostando Não vem rebolando Vem rebolando Vem rebolando Vem rebolando Desce rebolando Vem 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 rebolando Oh, DJ, popo Cê só tá lançando pedrado Hein, cachorro Vou te fazer um convite Eu sei que tu gosta Nesse movimento Vou te lançar uma proposta Desce rebolando o teu popo na minha Desce rebolando o teu popo na minha Tô me preparando, tô me excitando Hoje eu tô gostando, não vem rebolando Peraí, peraí, muda o ritmo aí, hipó Tô me preparando, tô me excitando Hoje eu tô gostando, não vem rebolando Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando Desce rebolando, desce rebolando Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando Desce rebolando, desce rebolando M.C. Reisina Voz É terremoto na cidade E ae esse avulso M.C. Reisina essa menina levada Quase que eu jurei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra parede Eu não resisti quando ela chamou no macete, macete, macete Passa a jota na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a jota na minha cara Representa na sentada Vai safada, vai, 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 vai safada Vai safada, passa esfrega na minha cara Passa, 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 passa Esfrega na minha cara Passa esfrega na minha cara Na minha cara Cara, 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 cara Passa esfrega na minha cara Na minha cara Cara, 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 cara Jagozu que produziu Mais uma que explodiu M.C. Reisina Voz Entendeu, não entendeu Eu não sei nessa menina levada Quase que eu joguei quando ela me deu uma sentada De costa pra mim e de frente pra parede Eu não resisti quando ela chamou no macete, macete, macete Passa a jota na minha cara Quero ver se tu é braba Passa a jota na minha cara Representa na sentada Vai safada, vai, 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 vai safada Vai safada, passa esfrega na minha cara Passa esfrega na minha cara Vai safada, vai safada, vai safada Passa esfrega na minha cara Na minha cara Cara, 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 cara Passa esfrega na minha cara Na minha cara Cara, cara, cara Swing dos Traquinos Manda pra elas bebê Ela é safada e não quer compromisso É cachorrona e adora o perigo Toda soltinha e se amarra nos maloca Fica instigada quando eu faço minha proposta Ou chega aí menina, brota na base Eu sei o que tu quer, tu quer fazer sacanagem E quando toma todas elas e solta Fica louquinha pra sentar com a XOTA Brota, 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 brota Quachota, brota, brota, quachota Quachota, brota, 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 brota Quachota, brota, 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 quachota Quachota, quachota, quachota Quachota Swing dos traquinos Manda pra elas, bebê ST Studio, porrada digital Ela é safada e não quer compromisso É cachorrona e adora o perigo Toda soltinha e se amarra nos maloca Fica instigada quando eu faço uma proposta Ou chega aí menina, brota na base Eu sei o que tu quer, tu quer fazer sacanagem E quando toma todas, ela se solta Fica louquinha pra sentar com a chota Brota, 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 brota Quachota, brota, brota, quachota Brota, brota, brota Quachota Brota, brota, brota Quachota DJ Naldo Mais uma do terror Tá vindo o beat Não, tô comendo nada Namoro terrível Parece um lance e tá pra lá de compromisso Te amo minha vida Mas tu acabou comigo Eu peço desculpa Por favor, volta comigo Só perdido, né? Foi baratina com as amiguinha E eu lá chorando E tu tirando tua brabinha Pedi pra voltar E você só que escutaria Pedi pra voltar E você só que escutaria Ele acabou comigo E peço pra voltar Perder esse cara Eu só quero baratinar Perder esse cara Eu só quero baratinar Eu só quero baratinar E acabou comigo E peço pra voltar Perder esse cara Eu só quero baratinar Perder esse cara Eu só quero baratinar Eu só quero baratinar Eu só quero, quero, quero baratinar Eu só quero, quero, quero baratinar Infelizmente ele é isso, né? Eu só quero baratinar Namoro terrível, parece um lance e tá pra lá de compromisso Te amo minha vida, mas tu acabou comigo Eu peço desculpa, por favor, volta comigo Foi baratina com as amiguinha E eu lá chorando e tu tirando tua brabinha Pedi pra voltar e você só que escutaria Pedi pra voltar e você só que escutaria Ele acabou comigo e pediu pra voltar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Eu só quero baratinar Ele acabou comigo e pediu pra voltar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Perdeu esse cara, eu só quero baratinar Infelizmente ele é isso, né? Diretamente, já sabe, né? Tu não vai se oença, tu não vai se oença Tu não vai se oença, tu não vai se oença Bebê carta menos, tamanho é documento Sei que sou novo e mais tu viaja no instrumento Eu e tu na cama, só escuto o gemido Nós é mal presença e tu quer tirar bandido Pagando de doida pensando que eu sou menino Só porque eu sou novo e tá pensando que eu sou criança Só porque eu sou novo e tá pensando que eu sou criança Pega na boca, pega na boca e balança Pega na boca e balança Pega na boca e balança Só porque eu sou novo e tá pensando que eu sou criança Pega na boca, pega na boca e balança Pega na boca, pega na boca e balança Já sabe né? Já viu o que produzir? Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Só porque eu sou novinha pensando que eu sou criança Pega na minha balança, bota na boca e mama Pega na minha balança, bota na boca e mama Olha só, suengue dos traquinos, bebê, manda pra elas A Bianca não aguentou a minha pressão Disse amor para, bota devagar então Calma, calma bebezão, eu sei fazer com carinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Prepara a ponta, bem devagarinho Prepara a ponta, vai! Bota, 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 bota Gostoso, fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, vai! A Bianca não aguentou a minha pressão Disse amor para, bota devagar então Calma, calma bebezão, eu sei fazer com carinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, eu te mostro o talentinho Fica na posição, vai Meu DJ Naldo, bota pra atorar Arroba seu ilustra aqui nos Instagram Vai, vai, vai O mudão girou, a catraca gira Quer a bala de novo, vai pro final da fila Me perdeu, se arrependeu e até hoje me liga Eu tava com saudade, mas das tuas amigas Eu tava com saudade, das tuas amigas Todo homem tem uma recaída pela ex É que a gente faz tudo que a outra não fez Senta, 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 não senta, não te fez Basta aquele jeito gostoso que eu viciei Basta aquele jeito gostoso que eu viciei Basta aquele jeito gostoso que eu viciei Senta, senta, quer se destrava Para na posição Senta, quer se destrava Para na posição Sessão de socadão Sessão de socadão Sessão de socca, souca, souca Senta aí aqui, é! Soca a dom, só a dom Pra macabular no chão Soca a dom, só a dom Para na posição Senta aí aqui Para na posição Tão, 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 tê, 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 pra parar na posição Aê! MC não é do DK E MC abalo Essa vai contagiar MK tá pesado Vai, vai, vai O mudão girou A catraca gira Quer abalo de novo Vai pro final da fila Que perdeu, se arrependeu E até hoje me liga Eu tava com saudade Mas das tuas amigas Eu tava com saudade Da tuas amigas Todo homem tem uma recaída pela ex É que a gente faz tudo que a outra não fez Senta, 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 dou um sentadão, te fez Passa aquele jeito gostoso que eu vici Passa aquele jeito gostoso que eu vici Passa aquele jeito gostoso que eu vici Verso 80克 se destrava Para na posição Senta με si destrava Para na posição Sessão de socadão Sessão de socadão Sessão de soca, soca, soca Senta aí e aquece, soltadão, soltadão Pra não tá bumbum lá no chão, soltadão, soltadão Arra a posição, tão, 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 tão Senta aí e aquece, cae, 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 cae Para a posição, tão, 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 tão Tenta, tenta Arra a posição É o daí, Playboy E é mais um ano, John Jones Não tem jeito É o trair, caralho Dois toques pra trás, dois toques pra frente Tipo encaixada, só que agora é diferente Essa vai ficar na tua mente Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, só botada Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Taca bundão, vai Taca bundão, vai Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada, botada no cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada Ela vai na frente e eu vou atrás Ela vai na frente e eu vou atrás Taco não vai, 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 vai Taca a bunda, vai, 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 taca a bunda, vai, vai Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Só botada, só botada Só botada, só botada Só botada, só botada Só botada, só botada Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão Toma, 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 tapa, tapa, joga o cachorrão E é mais uma do John Jones, não tem jeito Purança, meu futuro esperava, meu paneirão na voz O caralho, é o balaquinho Olha, olha que coisa mais lenda, que coisa gostosa Quando passar na rua, com um shortinho da hora Com uma blusa da hora, cabelo cacheado Às vezes fica liso, mesmo assim eu viajo Vou dar logo a ideia, pra ela se ligar E aí bebê, posso te empurrar? Deixa eu te empurrar Empurra, empurra, soca, 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 soca Empurra, soca, empurra, soca, soca Na minha cheia Que tá batendo, socando, botando Ficou de falta, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me enchukando Calma, garoto, tá me enchukando Menchukão, menchukão Troca no botão Que tá batendo, socando, botando Ficou de falta, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me enchukando Olha que coisa mais lenda, que coisa gostosa Quando passar na rua, com o shortinho da hora Com a blusa da hora, cabelo cacheado Às vezes fica liso, mesmo assim eu viajo Vou dar logo a ideia, pra ela se ligar E aí bebê, posso te empurrar? Deixa eu te empurrar Empurra, empurra, soca, 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 soca Na minha choca, empurra, soca, empurra, soca Na minha chinha, que tá botando, socando, botando Ficou de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me achucando Calma, garoto, tá me achucando Socando, botando, socando, botando Ficou de fato, ele vai penetrando Calma, garoto, tá me achucando Calma, garoto, tá me achucando Socando, botando, socando, botando Calma, garoto, tá me achucando Calma, garoto, tá me achucando Socando, botando, socando, botando Calma, garoto, tá me achucando E se você ligar, vou mandar se foder Maldito tempo aquele que eu perdi com você E se tocar de novo, não vou atender não Porque nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão, chora bebezão Quem perdeu foi você, não vem pedir perdão Chora bebezão, chora bebezão Nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão, chora bebezão Quem perdeu foi você, não vem pedir perdão Chora bebezão, chora bebezão Nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão ST Studio, porrada digital E se você ligar, vou mandar se fuder Maldito tempo aquele que eu perdi com você E se tocar de novo, não vou atender não Porque nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão, chora bebezão Quem perdeu foi você, não vem pedir perdão Chora bebezão, chora bebezão Nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Chora bebezão, chora bebezão Quem perdeu foi você, não vem pedir perdão Chora bebezão, chora bebezão Nós tá tranquilo, tá solteiro no bailão Swing dos trapinos, bebê Mandar pra ela Chora bebezão, chora bebezão, chora bebezão Não, não vinha, tu tá com fogo, então vou apagar Vou te levar pro barraco, pro barraco balançar E a putaria louca na favela vai rolar E a putaria louca na favela vai rolar Se eu fosse tá paradão, então vento cheia de tesão Sei que fosse daí galodão, mudaria bater de montão Então me soca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô sem tesão Então me soca, me bota de lado, de lado, de lado, de lado, de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Então me soca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô sem tesão Então me soca, me bota de lado, de lado, de lado, de lado De lado, 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 de lado Não, não vinha, tu tá com fogo, então vou apagar Vou te levar pro barraco, pro barraco balançar E a putaria louca na favela vai rolar E a putaria louca na favela vai rolar Se eu fosse tá paradão, então vento cheia de tesão Sei que fosse daí galodão, mudaria bater de montão Então me soca, me bota de lado, de cima pra baixo, tô sem tesão Então me soca, me bota de lado, de lado, de lado, de lado, de lado, de lado De cima pra baixo To cousin Terra De cima, pra baixo De cima, pra baixo Di j Ronaldo, bragbe Pô, 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 pô Desde a braí de favela, eu sei que tu conhece Então pode chegar mesmo Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lançar Quente enquanto isso é sua bunda balança Bunda balança, bunda balança Então moleque se prepara Tô trazendo aquecimento pra todas taradas Enquanto eu faço hit esses caras só falam Vou lançar no Braga Funk é mais uma pedrada Mais uma pedrada com balandra Toda vez que eu toco você dança Vai jogando, vai jogando a potranca Vai jogando, vai jogando a potranca Joga a potranca Desde a baí de favela eu sei que tu conhece Então pode chegar meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso a sua vida vai lançar Então moleque se prepara Tô trazendo aquecimento pra todas taradas Enquanto eu faço hit esses caras só falam Vou lançar no Braga Funk é mais uma pedrada Mais uma pedrada com balandra Toda vez que eu toco você dança Vai jogando, vai jogando a potranca Vai jogando, vai jogando a potranca Joga a potranca Tranca, tranca, tranca B é o Pedro e R Dá na bolazão, baby Flávio Pancadão no B Pet honesta, tranca, tranca É mais uma F Deixa o box engraçado, saio de toalha molhada do quadro Pila só querendo o que ela tem embaixo Danadinha, bem cuidada, gostosinha, perfumada Tô com água na boi, olhando essa safrada Olha como ela vem, fogosa, inflando pedindo A treta que ela gosta, já vi que tá tarada Tá mal intencionada, joga, 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 joga na cara Pebequinha, malvada, descendo ela trava Diz que começou e não para, quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar, oito quer, quer tomar Pebequinha, malvada, descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar, toma, 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 toma sarrada Que é, quer, quer tomar Olha como ela vem, 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 vem Olha como ela vem na mão intencionada Ela joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Mão intencionada, joga, 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 joga na minha cara É mais uma F Quem é esse? DJM Eu anônimo E o C Quer o Pico? Quer o Pico? Quer o Pico? Aquelas coisas E aí DJM? Pode ir? Agora vem DJ Naldo O braço do Mega Punk Deixou o box engraçado Saiu de toalha Mulher dado com a Pia só querendo O que ela tem embaixo Danadinha bem cuidada Gostosinha perfumada Tô com água na boia Olhando essa safrada Olha como ela vem Pogoda Reclora do pedido A preta que ela gosta Já vi que tá tarada Tá mal intencionada Joga, 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 joga Na minha cara Pebequinha malvada Descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Oi, tô, quer, quer tomar Pebequinha malvada Descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar, toma, 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 toma Toma essa roda Que, quer, quer tomar Que, quer, quer, quer Olha como ela vem Veem, veem, veem Olha como ela vem Na mão intencionada Joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Na mão intencionada É, jaja, jaja, joga, joga na minha cara É, mais uma, né Quem é? DJ, DJ Eu anônimo E o senhor Toma essa roda Que ele fique Vai, vai, vai Toma essa roda Que ele fique Aquelas coisas E aí, DJ, DJ E aí, agora vem Diretamente Que, quer, quer Tô de vossa Vem comigo, vem Não, 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 não Eu é Elvis, minha vida Pode me chamar de minha vida Tá, minha vida Tá com saudade de mim Não consegue me esquecer Mas foi você que falou Que não queria me ver Só que ela quer me ver Tô indo buscar você Duvido que eu ia brotar E foi bem Aí, quando eu cheguei Ela já foi pedindo pra Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Me diz até que não está É aquilo que é incrível Não, e com처 paired A se entra no ar Tá com saudadei de mim, não consegue me esquecer Mas foi você que falou que não queria me ver Só que ela quer me ver, tô indo buscar você Duvido que eu ia brotar E foi bem, aí quando eu cheguei ela já foi pedindo pra Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Bota tudo, bota tudo, bota tudo, vai Bota, 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 bota tudo, bota tudo, vai Bota, 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 bota Spoiba, bota, 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 bota Boa, ba, 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 ba E foi bem, aí quando eu cheguei ela Swing dos traquinos Deixa eu te falar que eu não tô de brincadeira Hoje a doideira a noite inteira não pode parar Se o vizinho chegar e mandar baixar o som Diz que o clima tá bom e mandar ele passear Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Eu vou sarrar, encaixar, sarrar, encaixar, sarrar, encaixar 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 ST Estúdio, forrada digital Deixa eu te falar que eu não tô de brincadeira Hoje a doideira a noite inteira não pode parar Se o vizinho chegar e mandar baixar o som Diz que o clima tá bom e mandar ele passear Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Por que não dá? As mina da favela tão dançando louca pra sarrar Eu vou sair em casa, sair em casa, sair em casa Suídos, tranquilos A dança o rio de amor, você pensa que eu já dei Eu falei, não acredito, juro que eu nunca sentei Vai ser tudo porcaria, eu não vou te machucar Vou fazer daquele jeito que tu vai amar A nossa hora chegou, vamos aproveitar Eu prometo, meu amor, não vou me empolgar Bota, tira, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Hoje eu só quero te dar Bota, empurra, encaixa, mas eu sem te machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Bota, empurra, nasce, mas eu sem machucar Bota, bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, caixa, você sem machucar Hoje eu só quero te dar Contratei os meus 18 e eu não cadê Sempre quis sentar desde que eu tinha 16 Mas mamãe e o papai não deixam eu sair Quando for botar, bota devagarinho em mim Bota, tira, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Hoje eu só quero te dar Eu boto, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Eu boto, empurra, se eu te machucar Hoje eu só quero te dar Diretamente, restos, vó, fó Guilherme, é o anônimo W-R-I-T-G-M A dança o rio de amor Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Então vem Vai ser tudo com carinho, não vou te machucar Vou fazer daquele jeito que tu vai amar A nossa hora chegou, vamos aproveitar Eu prometo, meu amor, não vou me empobrar Bota, tira, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Bota, tira, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Hoje eu só quero te dar Eu boto, empurra, encaixa, mas eu sem machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Eu boto, põe, pum, mas eu sem machucar Bota, bota, tira, empurra, bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, encaixa, bota, tira, empurra, traz você se machucar Hoje eu só quero te dar Completei os meus dezoito e eu nunca dei Sempre quis sentar desde que eu tinha dezesseis Mas mamãe e o papai não deixava eu sair Quando for botar, bota devagarinho em mim Bota, tira, empurra e caixa, mas eu sei machucar Bota, tira, empurra e caixa, mas eu sei machucar Bota, tira, empurra e caixa, mas eu sei machucar Hoje eu só quero tirar Eu boto, empurro, encaixo, mas sempre machucar Me perdoa, meu amor, se eu me empolgar Bota, tira, empurra e caixa, mas eu sei machucar Hoje eu só quero te dar Yo, uh, da da boladão, baby, JS Tenta, tava de lado, cabelo indisfaçado Perfume importado e ela se aproximou Pulou do lado, me pediu um cigarro Aí entrou no carro e o clima esquentou Vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando Te dá carinho que eu fui empurrando Eu fui empurrando, eu vou botrando Vai penetrando, vai penetrando Eu fui empurrando, vai penetrando Eu fui empurrando, eu fui empurrando Eu vou botrando, eu vou botrando Vai penetrando, vai penetrando Vai penetrando, vai penetrando Eu fui empurrando, eu fui empurrando Te dá carinho que eu fui empurrando Eu fui empurrando, eu fui empurrando Eu fui empurrando, vai penetrando Eu fui empurrando, vai penetrando Eu fui empurrando, vai penetrando Oh, yeah, yeah Dada boladão, baby J.S. Yo, ei Vou te machucar Vou te machucar, vem cá Vou te machucar Vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Sou fã dessa menina, que me faz delirar Me alucina, e eu não sei mais disfarçar Quando ela empina, não paro de olhar Então menina, hoje eu vou te matar Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Vou te machucar, vou te machucar, vem cá Toma, 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 toma Eu te machucar, 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 vem cá Toma, 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 toma Sou o fã dessa menina, que me faz delirar, me alucina, que eu nem sei disfarçar, quando ela empina, não paro de olhar, então menina, hoje eu vou te botar. Vou te machucar, vou te machucar, vem cá, vou te machucar, vou te machucar, vem cá. Toma, 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 Tom Obrigado.